Música Gente, chegando aqui no nosso quarto no Vila Galé, olha que lindo, romântico Olha lá, que legal, e a gente já pediu o berço do Samuel, como sempre Aqui deixaram umas frutinhas, uma maçã pra nós Aqui é a sacada, dá até pra ouvir o barulho do mar, vou mostrar amanhã pra vocês E aqui o banheiro, vamos seguir o Cris ali Legal, aqui o tiazinha, aqui uma banheira E aqui separado, gostei Música Gente, essa é a vista do nosso quarto, olha isso, com sol nascendo Nada mal dormir com esse barulhinho, né Música Música Oi gente, uns amantes de inverno que me perdoem, mas aqui tá muito bom Tão bom, né, dar uma escapadinha do frio e tal E vim aqui E eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de resort, por isso eu tô aqui Esse ali é o nosso quarto Isso vai dar pra ver, mas é um dos quartos ali E o Cris tá lá descansando com o Samuel E eu tô aqui de boa curtindo, agora se a gente não tivesse num hotel que fosse tão perto da praia Eu não ia poder tá curtindo, ou que não tivesse nada pra fazer, sabe? Na verdade isso aqui é nada pra fazer, né? Mas olha só que chato Muito ruim, né? Então é isso, por enquanto Isso aqui, gente Tem gente que ainda quer saber de Caribe, né? Quem precisa de Caribe? Isso aqui é o melhor de hospitalidade de gastronomia do Brasil Samuel, não é pra comer, é pra jogar pros peixes Joga pro peixe Joga Joga pro peixe Samuel, é pra jogar pros peixes, Samuel Dá um pedacinho pra ele pra ver se ele joga Dá um pedacinho pra ele Joga pro peixe Joga É pro peixe, não é pro menininho Dá pro menininho jogar, ó O que é isso? Olha lá, o peixe foi meu Hum Hum Vem? Vem? Vem, vem Tá pra dar outro pra um menininho, ó Aí, menininho, ó Ó Vem, eu vou fazer Fara 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto